Olá, tudo bem? Gente, passando aqui para agradecer em nome de toda a comunidade Quilombola, Xã 1, 2 e Aracati A revitalização dessa estrada vicinal Aqui do lado, ligando com a Xã 2 Aqui do outro lado, ligando com a Xã 1 A pedido da própria comunidade, a Secretaria Municipal de Obras Enviou as máquinas para recuperar essa estrada Nosso muito obrigado ao secretário Reinaldo Guerra Ao amigo Robério e à Prefeitura Municipal de Cacimbas Na pessoa do prefeito Newton de Almeida Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o serviço Vamos conferir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Segunda-feira estamos aqui na comunidade de Xã Fazendo a estrada que liga Xã 1 a Xã 2 Segunda-feira dia 16 de 5 de 2022 Atendendo a mais uma comunidade Deixando mais uma comunidade feliz